Cada vez mais a possibilidade de concentrar e desconcentrar, concentrar e desconcentrar. E concentrar era game on, desconcentrar era turn off, sacou? Então, hoje em dia eu levo cada vez menos. O nascimento da minha filha também me trouxe esse lugar de, cara, acabou agora, pum. E aí? É, tem silêncio, né? É, acabou, pô, vai ficar concentrando. Não, papai tá aqui. É, porque tem que ter cabeça, porque eu imagino, tipo, da novela, puta mãe, eu vou gravar uma cena que eu vou levar um tiro. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que me preparar disso. Levar o trabalho pra casa de atuação. Tiro é mole, mano. Difícil é fazer assim. Se prepara. Vai. O quê? Eu sou seu pai. Vai, reage, mano. Graças a Deus. No close. Caralho, meu pai é lindão. Não, vai, agora eu vou ser outra. Não, não, não. Ah, claro que vai ser outra, pô. Fala que você é namorado dele. Nossa, já vi que eu já me... É, vai, vai. Você é o verdadeiro herdeiro. Graças a Deus. Ah, não, você não atuou. Não, não atuou, pô. O que é isso? O difícil é... Você não era o herdeiro, você entendeu? Então eu vou mandar uma pra você. Vai, vai, vai. Não, não. Tô com o maior tesão em você. Não, mas dizem que quando o ator é muito bom, ele recebe no close. Porque ele reage bem. Quando o ator é... Ou tá num dia ruim, vamos colocar dessa maneira. Primeiro vem aqui no geral e aí depois vai chegando. Você entendeu? Entendi. Porque ele não conseguiu dar a reação. Nossa, mas é moto. Manda pra mim de novo. Vai, faz uma atuação comigo. Então, vamos ver se você é bom. Eu sou gay. Eu também. Que bom. Então vamos fazer uma parada gostosa. Tu quer uma parada que cresce na boca? A gente não vai falar isso. Ah, eu fiquei com ele, pô. A gente tava com um momento cênico, pô. E eu tô no lookômico aqui, mano. É, foi bom. Misturando gêneros. É, foi bom. A galera gosta dessa entrega. Cara, obrigado. Atuei com o... O importante é abraçar todos os gêneros, todo mundo. Concordo. Com certeza. O importante é abraçar todos os gêneros.